E aí pessoal do Youtube, como é que vocês estão? Aqui é o Master Hazel e estamos de volta com mais dicas de Dark Souls 2 barra DLCs. Galera, voltamos para a DLC da Coroa do Rei Afundado. Vamos derrotar o segundo boss da DLC que é a Elana. Lembrando que, esse boss como todos os outros nessa DLC tem dois sinais de invocação que a gente pode invocar. O primeiro sinal é o do L, Coração de Aston, que fica logo na entrada do boss. E o outro é o Benhard de Jugo, que fica nessa mesma área, só que um pouco atrás dessas construções, desses prédios. Você andando um pouquinho, você vai achar o sinal dele. Lembrando que, pessoal, toda DLC tem três bosses. Um opcional e dois obrigatórios. A Elana é o primeiro boss obrigatório dessa DLC que nós temos que derrotar. E ela não é um boss muito complicado. Vocês vão ver que ela é bastante simples. Eu aconselho isso só com um sinal de invocação. Eu estou mostrando os dois, porém, eu só vou com o Benhard de Jugo. Eu acho ele melhor para lutar contra ela. Agora, para as resistências e fraquezas da Elana, vamos começar com as suas resistências. Ela, galera, tem uma boa defesa contra a magia negra. Nosso personagem é um mago negro, então ela vai ter uma boa defesa contra nossos ataques. Porém, ela tem fraqueza contra fogo. Mesmo ela soltando magia de fogo, como vocês vão ver, ela tem uma fraqueza nesse elemento. No começo da luta, como vocês puderam ver, dá para dar uns três a quatro golpes nela. Ela fica de costas, falando algumas besteiras ao invés de lutar. Como vocês podem ver também, ela se teletransporta às vezes, só quando a gente está por perto dela. E ela invoca inimigos para lutar contra a gente. Ela tem duas invocações. Primeiro são esses quatro esqueletos que ela invoca. Ela tem um ataque de fogo, que é o que vocês estão vendo agora. Uma magia que aparece no local onde a gente está. Ou seja, tem que desviar bastante rápido. Eu aconselho tentar matar os esqueletos o mais rápido possível, porque eles atrapalham demais. Por isso é bom ir com um NPC para nos ajudar. Porque enquanto o NPC atrai a atenção dela, a gente mata os esqueletos. Enquanto ela está sozinha, ela é muito fácil de se lutar contra. Ela tem essa magia negra, no momento que ela absorve magia negra com a mão, e utiliza em si mesmo. E cuidado com o ataque da arma dela, pois dá muito dano. Os ataques normais dela são ataques negros, ataques com aquela magia de fogo e ataques físicos. E também com as suas invocações. A pior parte da luta contra esse boss é quando ela faz a sua segunda invocação, que é o Velstaz. Galera, não é toda a luta que ela faz essa invocação. Então rezem para ela não invocar na luta de vocês. Eu já participei de algumas lutas contra esse boss, que ela invocou o Velstaz duas vezes. Como um boss está com o Life pequeno, eu aconselharia a tentar matar logo ela. Ou se tivesse com o Bar Life, o certo é matar o Velstaz primeiro, para não ter dor de cabeça. Mas pense numa luta que fica complicada quando ela invoca esse cara. Meu Deus do céu. É só dor de cabeça. Mas como eu estou com o NPC, querendo ou não, isso ajuda. Se eu estivesse sozinho, ela está alinhado. Uma hora dessa. Como vocês estão vendo, eu estou preferindo matar logo o Velstaz. Até porque ele está tirando muito Life do meu NPC. Matando ele, fica só o boss, a Elana. Isso facilita um pouco na hora de derrotá-la. Ela sozinha é relativamente fácil. O problema é só quando ela está invocando os esqueletos ou o próprio Velstaz. Então é isso, pessoal. Esse foi o segundo boss da DLC, Coroa do Rei Afundado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, já sabe, deixa o like. Não se esquece de deixar. E se inscreve também no canal, galera. O que ajuda bastante. Muito obrigado por tudo. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.